Relaxa, o Gravitar vai matar todo mundo, vai acabar o jogo. Fala, fala do Gravitar, o pentakill dele. Vai, Gravitar! Titã. Se ele fizer um pentakill, eu boto calcinha agora na live. É tipo D, pô. Ai, tipo D. Essa p*** dessa tarinha criminosa. Ali foi alma div, alma div, XDD. Cara, a PEN jogou muito melhor que a Red, não tem o que falar. Cara, PENs usos, PENs etes. Mano, a PEN tá boa. Mano, vocês podem começar a sonhar, tá, rapaziada? A PEN tá maneira, tá? Esse campeonato vai se encaminhando de uma forma legal, tá? Vai se encaminhando, mano. Porque, tipo, não tem só uma ameaça na PEN, não é? Bot ou Mid, tudo tá gostosinho. O Kaká tá voltando ao Prime, Kaká, tá? O Kuri também, pô, jogou muito esse jogo, mano. Gostei. Olha lá, olha lá. Ai, mas aí saiu meio p***, hein? Tem uma relação ali, uma amizade, tá ligado? Mas aí saiu um p***. Aqui não sai, pô. Ninguém perde o Zack dessa aí. Saiu um p***, cara. Pô, jogou muito bem no World Game. Cara, ele fez milagre no World Game. Mas não deu em nada. Depois deu uma caidia a gameplay dele ao longo do jogo. Deve ter sentido. Mas uma luta no Aralto foi um...